A vitamina D auxilia no tratamento da fibromialgia? Eu sou a doutora Célia Yunis Portioli, da clínica Dr. Rondi Gimpay, Centro de Dor de São Paulo, e estou aqui para mais um vídeo do nosso novo canal. A vitamina D é produzida naturalmente no organismo através da exposição ao sol. Ela também pode ser obtida por meio de consumo de alguns alimentos de origem animal, como peixes, gema de ovo e leite. Essa vitamina possui funções importantes no corpo, principalmente na regulação da concentração de cálcio e fósforo no organismo. Age favorecendo a absorção desses minerais no intestino e regulando as células que degradam e formam os ossos, mantendo seus níveis no sangue. Ela também previne o diabetes porque atua na manutenção da saúde do pâncreas, que é o órgão responsável pela produção de insulina, o hormônio que regula os níveis de glicose no sangue. A vitamina D também melhora a imunidade, prevenindo infecções bacterianas e virais. Outro benefício é o de reduzir a inflamação do organismo, porque diminui a produção de substâncias inflamatórias e ajuda no combate a doenças autoimunes, como psoríase, artrite reumatoide e lúpus. Ela também age na prevenção de doenças como esclerose múltipla e alguns tipos de câncer, como de mama, próstata, coloretal e renal, já que participa no controle da morte celular e diminui a formação e proliferação de células malignas. Além disso, melhora a saúde cardiovascular, pois atua diminuindo a pressão arterial e o risco de hipertensão e outras doenças cardiovasculares. Como o assunto aqui é fibromialgia e esta síndrome afeta principalmente os músculos, destaco agora uma das funções da vitamina D que muito interessa aos pacientes fibromiálgicos, o fortalecimento muscular. Isto porque a vitamina D participa do processo de formação dos músculos e está ligada a uma maior força e agilidade muscular. Estudo randômico realizado na Áustria comprovou a melhora de pacientes. Foram analisadas 30 mulheres que receberam ou a suplementação ou placebo e ao final do estudo, o grupo suplementado apresentou redução no quadro de dor e na fadiga. Os resultados foram publicados na revista científica PEM. Outro estudo com 11 mulheres com diagnóstico de fibromialgia mostrou como resultado a redução de pontos de dor em 8 das 11 participantes após 3 meses de suplementação de vitamina D. Os dados foram publicados pelo Day Israel Medical Association Journal. Por isso, converse com seu médico para testar os níveis de vitamina D em seu corpo e fale sobre a suplementação. Isso poderá lhe ajudar no controle dos sintomas da fibromialgia. O vídeo de hoje se encerra por aqui. Fique atento aos novos conteúdos do canal, compartilhe com seus amigos e familiares e deixe sugestões de outros temas. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto